Hoje eu mostro pra vocês o escapamento Mini Turuna Estralador 1 Abafador da IE 125 Vídeo de detalhe já já Rapaziada, mais um vídeo no canal aí, tá gente? Ó, escapamento Suzuki S Mini Modelo Turuna Com Protetor Promato, tá gente? É, escapamento ele tem um abafador, a marca dele é Fortuna Ele serve na IE 125, se eu não me engano a primeira é 2005, vai até a 2012 Thiago, serve na GSR? Não, nem na 125, nem na 150 Só aquela Suzuki S, geralmente as últimas foram 12 e 13, tá gente? Suzuki S não tem, não tem esse negócio de com ou sem bacalhau É um modelo só pra todas, tá gente? Sabe todos os, todos os anos, tá? Os escapamentos sempre muito bem embalados Fortuna é bem caprichosa Escapamento É muito difícil soltar essas embalagens aqui, é muito difícil mesmo, é muito bem embalado Bem embalado Isso aqui é a ponteira, ponteira não, desculpa, o cano, né? Geralmente vem só o da 99 que não vem, vem a flangezinha, ó Flange, a curvinha, ó A curva, vamos tirar a medidinha aqui, todo mundo pegou a medida Essa aqui tem 54 centímetros, tá? 54 centímetros Agora a ponteira, a ponteira que é difícil de soltar aqui, mas com calma E vai botar os toques Essa aqui tem mais fácil Outro lado aqui Ó, tá vendo? Ela tem da hora, nossa, o cromo, eu acho o cromo fantástico desse produto, dessa marca aqui, mano Selinho do Inmetro, tá? Essencial, vem o selinho do Inmetro Vem esse suporte aqui que eu não lembro pra que serve Tá, ó Bonitinho Tá Todo vídeo eu tenho que explicar isso aqui Tá, eu vou explicar Tá Nossa, olha o cromo do bagulho Você é louco? Ó É, todo vídeo tem que explicar isso É, é Por enquanto tá incomum pra chegar na casa do cliente assim, ó Todo cliente que recebe o produto Pergunta pra mim Mano, tá louco? A gente vem todo desmontado Que junta que eu uso aqui Que cola que eu uso aqui Gente, é só encaixar Tá Só encaixe Não precisa de junta, de cola, de nada Tá É só É só encaixar lá Tá Bem simples, ó Eu tiro a medida da ponteira Vou tirar de novo, se for o caso Ó A ponteira Ela tem 44 centímetros Tá O protetor Tem Só o protetorzinho A maior parte dele tem 41 centímetros Tá Bonitinho, tá Por que que ele vai desmontado assim agora? O valor de frete no Brasil tá muito caro O combustível tá muito caro Não só no Brasil No mundo inteiro E pra muitas cidades Fica mais caro O frete do que o produto Então Não vende, cara Às vezes o produto até vale a pena O produto tá num preço bom Mas o frete É osso E tem que pensar também Nas indústrias de logística Se não repassar o preço Quebra Não tem o que fazer Gente Mais um vídeo Escapamento Mini Turuna Estralador da Fan Não, da Fan não Da Suzuki E125 De 2005 a 2012 GSRI GSRI Não serve Tá Top Ó Cromadinho também Só essa parte do bocal aqui Que é preta Tá Tem uns 2 centímetros e meio aqui Tá Já medindo outro vídeo Tá Qualquer dúvida Manda nos comentários aí Vou deixar o barulho Do escapamento no final do vídeo Tá É Eu vou Eu tenho que falar essas coisas Em todo vídeo Porque Né Todo mundo As pessoas não vão ver Todos os vídeos aqui do canal Né Espero que vejam Mas Nós não temos mais oficina A gente só vende online mesmo E infelizmente não tem como Eu colocar isso numa moto Ver como é que fica na moto Tá Acho que é só colocar no Google Suzuki S com protetor Escapamento Fortuna Com protetor Que aparece lá Tá Pegando na mão aqui Vendo Posso pegar com a mão Né Vendo com a mão aqui Deu pra matar algumas dúvidas Caso fique alguma dúvida Caso você queira Que eu abra aqui Algum produto Que você viu na loja E eu tenho dúvida E eu tenho aqui Eu faço vídeo É só mandar aí nos comentários Beleza gente Obrigado Até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri